Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai analisar a tabela do Rally de Junho e os novos adereços do mês e o novo acessório do mês. E eu digo a gente, não só eu e você, mas também, eu não sei se tá acontecendo isso com vocês, eu acho que tá, acho que é um problema geral, aqui em casa tá sem água. Ela vem a água, daí ela vai. E eu não vou lavar meu cabelo, né? Gente, eu tô tomando banho, tá? Calma, tem chuveiro elétrico, mas eu não vou lavar meu cabelo. Paga da caixa, sendo que eu nem vou sair de casa. Então, hoje, quem vai analisar a tabela nova vai ser eu, você e meus baby hairs. Já que baby hairs tá na moda. Gente, junho! Se você tá aqui no canal faz um tempo já, um tempo tipo um ano, ou se você me tem no Facebook, enfim. Junho é o mesmo meu aniversário, eu passo aniversário dia 26 de junho. Dessa vez eu tô avisando bem antes, né? Da outra vez eu avisei, acho que no mesmo dia, falando, gente, hoje é o meu aniversário e tal. E eu tô avisando antes, assim, sim, eu sou canceriana. Não sei se isso diz muito de mim, eu acho que diz que eu tenho ascendente em câncer. Então, eu sou duas vezes canceriana. Não me magoem. Vamos ao que interessa, que é o COVID fashion. Que às vezes nem interessa muito, né? Vocês estão aqui, às vezes, só pra me ver xingando as peças, falando que coisa horrível. Eu não gosto disso. Que acessório feio. Eu vou falar pra vocês que hoje, assim, a gente pegou um recorde. Porque, ó, é dia 1º hoje. Se esse vídeo foi postado no dia 1º, por favor, me deem os parabéns. Deem os méritos pra mim de estar, finalmente, depois de tantos meses, gravando e postando no mesmo dia. Tudo bem que eu postei vídeo sábado, não postei domingo e tudo mais. Mas, enfim, né? Vamos entrar em detalhes, eu tô me redimindo aqui. Mas hoje, gente, eu vi o acessório. Cara, eu tô, tipo, em 4 grupos de COVID no meu celular. Eu juro que eu abri um grupo que nunca manda e tava lá assim, ó. Pá, o acessório. Eu, eu, gente, eu ativei o Rally hoje, assim, ó. Rally feroz. Então, eu tomei muito cuidado. A tabela em si, eu não vi. Eu não tenho a menor ideia do que seja. Não sei. E o acessório, eu só vi uns pedaços dele, assim, tipo, uns trecos saindo. E as pessoas falando dele. Então, agora, vamos ver. Ai, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. Gente, gente, tá preenchido. Tá mais preenchido que todos os outros meses que a gente viu. Vocês viram isso? Não tô vendo acessório, tá? Não tô vendo. Olha só, tem confetes, gente. Que coisa fofa. Ah, assim, isso aqui parece uma lápide, o primeiro da visão que eu tô tendo aqui. Mas eu gostei que ele tá mais preenchido. E não sei se vocês viram, mas é de presentes, porque é o mês do meu aniversário. Então, agora, vamos tapar aqui, ó. Virei pra baixo o celular e vamos levantar, subir. Tá rodando, tá rodando. Não vi nada. Vamos ver a primeira bolsa pequena. Que é sempre a melhor bolsa, na minha opinião. Vamos lá, né? Ó, esse vestidinho, assim, eu tô muito feliz que ele tá voltando. Porque eu gosto desse vestidinho, assim. Nossa, que vestido feio, gente, não. Ah, tem umas coisas esquisitas aqui. Eu tava esperando mais, eu vou ter que admitir. Ai, que bonito esse vestido dourado. Ó, vestido dourado, gente, muito bom. Bom, ganhem esse vestido. Nossa, tem uns vestidinhos bonitinhos aqui. Mas blusa feia. Ah, não. Essa marca que a gente não usa nada. Chapéu. Maiô. Calça, óculos. Nossa, gente. Assim, as coisas não tão bonitas, maravilhosas. Mas elas estão bem úteis. Eu gostei. E o desenhinho da lápide. Esse é meu presentinho. Vamos pra bolsa média agora. Que só tem coisa feia toda vez. Meu Deus. Terani. Gente, eu amo Terani. Amo. Eu amo Terani Couture. Amo. Eu descobri que eu sou completamente apaixonada nessa estação. Porque eu saí comprando muitas coisas deles. Daí, depois eu fui ver algumas coisas de outras estações que eu tenho. E eu tenho muitas coisas deles. Coisas caras. Que eu guardei dinheiro pra comprar. Eu gostei desse último aqui. Liz Spagnoli. Eu cansei da senhora. Você só serve pra eu maximizar minhas coisas. Camila também. Tá saturado, entendeu? Na minha opinião. Essas blusas social, bem raro usar. Ai, pouca coisa. Só gostei dos Terani. Next. Isso aqui é outro presente pra mim. Eu só vi as pessoas falando de acessório. Então eu não sei se essas coisas são muito impactantes. Vamos lá. Laura Aldewitt. Duas coisas. 17.500. E 17.900. Nossa, tá descendo esses valores da bolsa. Eu quero 18 mil. Quero 19 mil. Um ver... Não, eu não acredito nisso. A coisa mais cara dessa porca nessa bolsa é um brinco. Um. Não é nem duas coisas. Ai, gente. Isso me cansa. Isso me deixa triste. Mesmo no aniversário, como a gente faz um esforço. Vamos ver o acessório agora. Sol Warrior. Isso aqui tá me lembrando um cocar. Tá me dando cocar vibes. Tá me dando nada de warrior vibes. Isso aqui é, tipo, bem índio, assim. Uma coisa mais poca-rontas. Vamos ver. Eu sei qual cabelo é aquele ali. E eu tenho esse cabelo. Vamos procurar os níveis dele. Ver de perto, né? Porque... Ah, e esse esse é o nosso que saiu, gente. Calma, preciso comentar. Coisa mais linda esse. Poxa, eu achei bem... Não tem mais nada com ele. Eu achei que tinha mais coisa. Ai, que tosco. Tá, acessórios. Não. Cabelo Jéssica. Cadê o cabelo, Jéssica? Aqui, ó. Sol Warrior. Gente, ó. Tá vendo esse acessório? Esse aqui tem uma mesma vibe. Tem... Os dois tem o mesmo cabelo, tipo. Nossa, aquele cabelo tosco ganhou esse acessório. Ó, o que eu tenho a falar? Que eu tenho tudo? Ok. Bom, os níveis, aparentemente, estão bem, assim, esquisitos. Não sei o que dizer. Tá, vamos analisar aqui o acessório. Ele tem pouquíssimas variações. Normalmente, os acessórios têm de dois a três tipos diferentes, né? Cores e coisas diferentes. E esse aqui tem um tipo, gente. Não adianta falar que é dois. Porque um tem essa aurelinha aqui e o outro é só isso sem aurelinha, entendeu? Ah, não. Aqui do meio é diferente. É uma aurelinha fechada. Mínimas variações entre eles. Mínimas. Os níveis estão legais, assim, mas... Se for pra colocar 1, 10, 38, 42, 49... Por que que não coloca 1, 8, 16, 25... Cara, faz mil anos que eu não vejo um acessório que tem cabelo nível 20. Desapareceram. E assim, esse acessório parece ser gigante. Tipo, eu não vou colocar ele de capa no corpo do Facebook, que eu não vou conseguir recortar. E o que eu penso de acessório gigante? Olha o tamanho da nossa telinha, gente. Eu vou pegar um acessório gigante aqui pra gente ver. Olha, mano. Esse acessório aqui, só desviando um pouquinho... Olha que legal. Ele tem níveis maravilhosos. Nem tanto, esquece. Do 9 até o 43, sacanagem. Ele tem várias variações e não são só 5 cabelos. São vários cabelos. E isso é muito legal. Eu sinto que tá faltando muito cabelo. Cara, se todo mês o COVID lança um nível novo, todo mês, ou a cada 5 meses, o número de cabelos que vem num acessório deveria aumentar. Deveria ser exponencial. Não digo que deveria chegar a 10. Na verdade, deveria sim chegar a 10. Mano, tem tipo 85, 86 níveis e 5 cabelos. Como que você vai escolher 5 cabelos de 86 níveis e ainda assim agradar todo mundo? Você nunca consegue agradar todo mundo. Mas com 5 cabelos, a probabilidade é bem baixa. Usar o mesmo cabelo, o Louie Lose lá, toda vez, é chato. Botar um acessório parecido no mesmo cabelo é chato. Ó, eu vou pegar aqui um acessório grande pra vocês e eu vou mostrar o que acontece, né? Voltando ao que eu estava falando. Esse aqui é bem grande. Meu, ele tem uma pontinha que sai do layout que a gente tem pra jogar. E eu não acho isso nada legal. Porque esse aqui mesmo de Unicorn, cadê? Ele tem os glitter e tudo mais e... Às vezes, dependendo, não cabe na pessoa. Cadê o outro? Ó, tem uma fadinha que fica aqui no canto, sabe? Eu não gosto muito desses acessórios gigantes porque eles não cabem na tela. Tipo, coi, você mesmo que fez essa tela, arruma isso, sabe? Eu estava esperando uma coisa colorida, vou admitir, que quando eu vi o dourado eu fiquei meio... Hum... Eu estava esperando uma coroa de flores colorida. Ou um acessório futurista, meu, como eu quero um acessório futurista. Toda vez, sim, desafio futurista e não tem um acessório futurista pra gente usar. Vamos ver agora os adereços. Vamos lá, então. Que adereços que a gente tem? Eu gostava... Ah, não, esse trago... Ai, me dá uma agonia esse negócio. Sete balão. Gente, eu acho que eu entendi. Faz sete anos que o Covid reside porque ele começou em 2013. E tá tendo um monte de coisa falando de 2013. Então eu acho que junho é o mês que o Covid nasceu. Eu também nasci nesse mês, então o Covid tá fazendo uma festa pra mim e pra ele. Black... Ai, esse balão tá bonito. Mas, ó, fica cortado. Isso aqui é muito chato. Ai, eu não... Sério, aquele balão me dá arrepio. Boquês. Ah, isso aqui é novo. Eu nunca achei que eles iam colocar cigarro. É um holder, na verdade. Não tem nenhum cigarro dentro. Esquisito. Hum... Isso aqui já apareceu alguma vez, não? Ah, isso aqui voltou. Isso aqui ficou. Isso aqui, ok. Ai, que vai ter bastante desafio da terra agora, né? Bom, vamos ver então nas costas pra gente se decepcionar de uma vez só. Ué, mas isso aqui já não tava aqui? Covid. O que tem na frente? Um bicho, né? Ai, ficou essa mala. Que bom que ela ficou porque eu não usei. Pachorrão. Ai, que fofo. Que lindo esse gato, meu Deus. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Não tem série pra gente analisar. Só tem a tabela do rali de aniversário, feliz aniversário Covid. E os adereços, feliz aniversário Covid. E é isso. Você quer ver, gente? Que eu vou soltar esse vídeo. Vai dar dois dias, vai vir uma série. Essas coisas acontecem comigo, sabe? Eu gravo o vídeo e no dia seguinte, pá, atualização do jogo. Enfim, gente, essas foram as minhas... As nossas opiniões sobre a tabela do rali de junho. Toda festiva, aniversária. Igual eu. Meu aniversário... Eu não sei exatamente que dia que o Covid nasceu. Parabéns, Covid. Obrigada pela festa. A gente tá fazendo festa juntos, né? Eu acabei de ter uma ideia. Gente, eu acabei de ter uma ideia. O que vocês iam achar de eu fazer uma live de aniversário? Eu nem sei como que eu faria isso, mas eu posso dar um jeito. Já que quarentena, né? Eu ia fazer uma festa super legal e agora não pode fazer mais nada. Então, o que vocês iam achar? Vocês iriam comparecer ao meu aniversário? Pode até ser uma chamada com várias pessoas conversando ao invés de uma live. Se bem que live todo mundo consegue entrar, né? Então, enfim. Podemos pensar uma ideia sempre mulher. Fala aí a sua opinião. Também me fala a sua opinião sobre a tabela e os adereços. O que você achou? Ninguém nunca fala dos adereços, gente. Vamos? Vamos falar mais dos adereços também, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Tchau! Tchau!